Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama bagunçada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá despreparada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar